A CIDADE NO BRASIL Tens o mistério no olhar, quando danças ouvir a menina Tens o mistério no olhar, quando danças ouvir a menina Fizeste vira para ela, vira vai e vira vem Cada volta que tu das, viras o meu coração também Fizeste vira para ela, vira vai e vira vem Cada volta que tu das, viras o meu coração também Trazes no lenço bordado, tanto ouro, tanto amor E um peito apaixonado, que dá um brilho ao teu valor E um peito apaixonado, que dá um brilho ao teu valor Fizeste vira para ela, vira vai e vira vem Cada volta que tu das, viras o meu coração também Fizeste vira para ela, vira vai e vira vem Cada volta que tu das, viras o meu coração também Esse sorriso rasgado, quando danças a tradição Dá encanto ao teu bailado, dá encanto ao teu bailado Dá encanto ao teu bailado, dá encanto ao teu bailado E é a minha perdição Fizeste vira para ela, vira vai e vira vem Cada volta que tu dás, viras o meu coração também Fizeste vira para ela, vira vai e vira bem Cada volta que tu dás, viras o meu coração também Fizeste vira para ela, vira vai e vira bem Cada volta que tu dás, viras o meu coração também Fizeste vira para ela, vira vai e vira bem Cada volta que tu dás, viras o meu coração também Cada volta que tu dás, viras o meu coração também E aí E aí E aí E aí E aí E aí